MC Reizinho na voz, entendeu ou não entendeu? É o drag, né? Tá conhecendo não, é? Putaria acelerada, vim, esquece aqui Bate, bate, jogada, rapa, vim, 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 vim Então vai na posição, rebola o pé, pia, pão Representa na sentada, só rápido, malapitão Vai na posição, rebola o pé, pia, pão Representa na sentada, só rápido, malapitão Esse é o ritmo de favela, o ritmo que bombou A novinha só senta se tu pedi com amor Então vai, senta por favor Senta por favor Então vai, senta, 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 senta Por favor Então vem de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro com esse gado, com esse rebolando Vem de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro com esse gado, com esse rebolando RG no beat, só tu que manda bala Acessem agora no Youtube Pide ao gosto, IBJ e Tiago Diva Acelerada, bicho, essa aqui é rio Vate, vai, mulher jogando a rata Vem, vem naquele pique, então vai na posição Rebola o pé, piacão, representa na sentada Só rápido o maluco, então vai na posição Rebola o pé, piacão, representa na sentada Só rápido o maluco, esse é o ritmo de favela O ritmo que bombou, a novinha só senta Se tu pede com amor, então vai Senta, por favor, senta, por favor Então vai, senta, 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 senta Senta, por favor Então vem de quatro, de quatro, de quatro Com esse rebolando Vem de quatro, de quatro, de quatro Com esse rebolando Vem de quatro, de quatro Também de quatro, de quatro Então vem de quatro Também de quatro Música O J Diego, a mídia aceita, meu amor Mídia, embrega, funk, Brasil Música 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 Música